Ele está de volta aos treinos. Depois de acertadas as pendências financeiras do clube com Paulinho, o MEI acabou reintegrado ao elenco do Baraunas e só aguarda a hora de reestrear. Eu já conversei com o Paulo, o Paulo está resolvendo ainda. A gente não sabe quem é os 11 que vai entrar, mas se ele precisar de mim, vou estar à disposição para ajudar. É, mas pelo jeito o Paulinho vai ter de esperar um pouco mais para figurar entre os titulares. Apesar do técnico Paulo Renato levar em consideração a possibilidade de tê-lo no banco de reservas no domingo. Levo, levo, mas é mais uma opção. No momento ele vai entender, assim como quando o Fabinho chegou e teve que esperar para entrar, assim como quando outros jogadores chegaram e tiveram que esperar o seu momento, o Paulo também vai ter que esperar. É mais uma opção para nós, porque sabemos o potencial dele, o quanto ele pode nos ajudar. Mas vai ter que esperar um pouquinho e passa a ser a opção para nós. Você lembra da entrevista que fizemos na terça-feira com o Meia Rosenbrick? Trabalhar forte essa semana, para esse jogo de domingo aí, a gente ir respeitando a equipe adversária, mas sabendo que o objetivo da gente é a vitória e a gente vai com esse pensamento. Então, deleta tudo. Por divergência entre o clube e o empresário do atleta, em relação às obrigações financeiras de cada um com o jogador, Rosenbrick, que mal chegou, já foi embora. É uma situação que o treinador lamenta, mas não muda o pensamento sobre quem chega ao clube. O jogador já sabia, mais ou menos, a situação. Assim como ele, um goleiro que estava aqui, o Carlinhos, vieram através do mesmo empresário. O clube passou a real condição financeira, a real condição para que eles permanecessem conosco. E os atletas optaram por não ficar, um direito que eles assistem. Agora, parece que o empresário é que andou pisando na bola nessa situação. Eu não sei o nome, não conheço. E eu soube que, no caso do goleiro, do Carlinhos, viria um meia. E quando o Zezinho foi buscar, chegou um goleiro. Então, quer dizer, já tem alguma coisa de errado nesse sentido. Mas a gente lamenta, poderia ser uma grande opção o Rosenbrick para nós, uma grande ajuda. O pouco que a gente viu dos treinamentos dele, ver a qualidade, não é à toa que foi um jogador com passagem por clubes de renome no país, só teria a nos ajudar. Obrigada. 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 Obrigado.